A cultura indiana é extremamente antiga. Devemos aceitar que a civilização na Índia tem pelo menos 5 mil anos. Nas montanhas indianas, cientistas descobriram uma estrutura antiga impressionante, intricadamente esculpida na rocha. Este marco arquitetônico, acreditado como construído no século VIII, não é apenas um local sagrado, mas sua engenharia extraordinária parece quase sobrenatural. Isso gerou um intenso debate entre historiadores, arqueólogos e teólogos. Essa colossal estrutura foi elaborada com ferramentas primitivas ou sugere conhecimento de uma civilização além do nosso alcance. Este é o Ligado no Desconhecido, no emocionante episódio sobre a antiga estrutura que desafia toda a lógica. A Pedreira Yangshan. Vamos explorar a misteriosa Pedreira Yangshan, localizada nos arredores de Nanjing, China. Este antigo local possui relíquias enigmáticas que desafiam nossa compreensão sobre técnicas de engenharia antigas. Durante séculos, a Pedreira forneceu a pedra para os grandes edifícios e monumentos de Nanjing. Hoje é um tesouro histórico conhecido por um artefato surpreendente, um gigantesco estela inacabada, deixada para trás durante o reinado do Imperador Yongol, no início do século Pirds. Em 1405, o Imperador Yongol, filho de Hongwu, ordenou a criação de uma gigantesca estela desta pedreira para o túmulo do Imperador Ming. O plano era fazer três partes, a base, o corpo e a cabeça da estela, que deveria ser decorada com um design de dragão. No entanto, após a maior parte das pedras ser misteriosamente cortada, os trabalhadores perceberam que não conseguiam mover as enormes pedras de Yangshan para Ming e instalá-las adequadamente. Como resultado, o projeto foi abandonado, deixando as enormes três peças de estela inacabadas na pedreira. A base da estela é uma laje colossal, medindo 99,6 pés de comprimento, 43 pés de espessura e 52 pés de altura, pesando incríveis 16.250 toneladas métricas. Isso a torna a maior pedra conhecida já cortada por humanos. Perto da base, o corpo da estela, que teria 162 pés de altura se terminado, mede 35 pés de largura, 14 pés de espessura e pesa 8.799 toneladas. A cabeça da estela é igualmente impressionante, com 35 pés de altura, 67 pés de largura e 28 pés de espessura, pesando 6.118 toneladas. Imagine o desafio de cortar, levantar e mover uma pedra tão massiva quanto a da pedreira Yangshan. Com a tecnologia de hoje, mover um bloco de 16 mil toneladas seria quase impossível, não importando quantos guindastes ou máquinas fossem usados. Isso levanta uma intrigante questão. Que tecnologia os antigos construtores usaram para mover pedras tão massivas? Milhões de toneladas de rocha foram removidas da pedreira no passado, deixando para trás altas paredes planas que não se encaixam nos métodos tradicionais de pedreiras. Isso sugere que quem trabalhou aqui possuía habilidades e tecnologia notáveis para transportar esses blocos gigantes. Mas isso é apenas parte do mistério. As técnicas usadas para cortar e moldar a enorme pedra são igualmente enigmáticas. Grandes buracos quadrados estão na parte inferior do bloco, provavelmente feitos para ajudar a levantar e mover a pedra. A precisão desses cortes e as superfícies lisas deixadas para trás demonstram um nível de habilidade que parece além do que pensamos que civilizações antigas eram capazes. A superfície desgastada do bloco sugere que ele pode ser muito mais velho do que os estimados 8 mil anos. Esta pedreira faz parte de um complexo maior com outras estruturas massivas nas proximidades. Uma dessas estruturas possui buracos perfeitamente quadrados esculpidos na rocha, algo que ferramentas de bronze não poderiam atingir. A precisão dos ângulos retos e a cuidadosa remoção de material deixam os pesquisadores modernos ainda mais perplexos. Surpreendentes são os enormes botões encontrados nessas estruturas. Após uma jornada de 8 horas da pedreira Yangshan até as montanhas Bon, cientistas descobriram outro enigma antigo que desafia toda a lógica. Os tubos Bon. Em 1996, uma equipe de pesquisa descobriu cerca de 20 tubos incomuns embutidos em formações rochosas, variando de 1 a 50 centímetros de largura. Esses tubos pareciam ter sido feitos por humanos. Os estranhos objetos atraíram a atenção da mídia, mas ainda não foram estudados em detalhes. Algumas teorias sugerem que eles poderiam ser parte de antigos sistemas de água ou drenagem. Testes químicos mostraram que os tubos tinham altos níveis de óxido de ferro, de óxido de silício e óxido de cálcio. Surpreendentemente, estima-se que tenham mais de 5 mil anos, mais velhos do que o início conhecido da fundição de ferro na China. O interesse público pelos tubos Bong aumentou em junho de 2002, quando um jornal chinês afirmou que sua descoberta poderia mudar nossa compreensão da história humana. Outros meios de comunicação sensacionalizaram os tubos, descrevendo-os como evidência de tecnologia avançada. Enquanto buscavam fósseis de dinossauros perto da montanha Bong, cientistas americanos encontraram várias cavernas com mais objetos incomuns, incluindo dois tubos de ferro enferrujados com cerca de 40 centímetros de largura. Um tubo se estendia do pico da montanha até a caverna, enquanto o outro ia do chão da caverna para baixo, sugerindo que eram parte de um antigo sistema. Das três cavernas descobertas, duas colapsaram, escondendo seus conteúdos. Mais tarde, mais tubos foram encontrados na área, ao todo cerca de 12, com diâmetros de 2 a 5 centímetros, indicando uma rede complexa. Observadores notaram que os tubos estavam intricadamente conectados, sugerindo que seus criadores possuíam tecnologia avançada. Esses tubos estavam localizados perto do lago Tozon, a cerca de 80 metros da montanha Bong. Alguns eram tão finos quanto um palito de dente, enquanto outros estavam enterrados no fundo do lago, enquanto outros se destacavam acima da água. Apesar da descoberta, os tubos receberam pouca atenção científica e raramente são discutidos em círculos acadêmicos. Uma teoria é que os tubos eram parte de um antigo sistema de gestão de água, possivelmente ligado a uma estrutura semelhante a uma pirâmide, que se acredita ter 50 a 60 metros de altura, com eixos triangulares e poços ao longo de seus lados. Esta pirâmide hipotética poderia ter direcionado a água do lago Tozon através da intrincada rede de tubos. O cientista chinês Liu Shaolin conduziu um estudo e descobriu que os tubos consistem principalmente de óxidos de ferro, cálcio e silício, com cerca de 8% dos materiais ainda não identificados. Liu sugeriu que os tubos poderiam ser formações de calite ou pseudomorfas, onde minerais e matéria orgânica se transformaram ao longo do tempo. Essa teoria foi apoiada por estudos de espectroscopia atômica em 2003, que encontraram compostos orgânicos e anéis de crescimento, sugerindo que os tubos são formações naturais, não remanescentes de tecnologia avançada. No entanto, o mistério cresceu em 2007, quando o Burrell sismológico chinês relatou que alguns tubos mostraram radioatividade significativa, aumentando ainda mais a intriga. Se os tubos são realmente naturais, por que teriam propriedades radioativas? A história completa dos tubos Bong ainda está incompleta, com sua natureza e origem exatas, aguardando mais exploração e estudo científico. O templo Kailasen... Poucas pessoas falam sobre os Rashturkutas hoje, mas eles foram uma das dinastias mais influentes na história da região de Deccan. Eles governaram de 550 a 750 dos céus. E em seu auge, seu reino se estendeu de Karnataka ao norte de Uttar Pradesh. Na busca por alcançar os céus, eles construíram o templo Khyasa, a obra-prima proeminente das cavernas de Alora, e a maior escavação rochosa monolítica do mundo. Este templo não foi apenas construído, foi habilidosamente esculpido a partir de uma única rocha colossal, um feito que parecia impossível para a época. Encomendado pelo rei Krishnafur por volta do meio do século VIII, o templo foi projetado para imitar a montanha sagrada Kailash, a lendária morada do senhor Shiva. O rei não queria apenas criar um local de adoração, mas mostrar o poder e a visão artística dos rastrukutas. Assim, os antigos construtores transformaram uma enorme colina de rocha basáltica nesta grandiosa estrutura. Eles esculpiram cerca de 2 milhões de pés cúbicos de pedra, deixando para trás um templo gigante de rocha sólida voltado para o leste, medindo 300 pés de comprimento e 175 pés de largura. De acordo com arqueólogos, enquanto a maioria dos templos e cavernas no complexo de Alora foram esculpidos cortando a face da rocha, o templo Kiasa foi escavado de cima para baixo, desafiando práticas arquitetônicas tradicionais. O processo envolveu a remoção de milhões de pés cúbicos de rocha, começando no pico da montanha e trabalhando para baixo. O nível de precisão necessário para evitar erros é realmente surpreendente, pois qualquer erro na escultura não poderia ser corrigido e poderia comprometer toda a estrutura. O templo não é apenas um monte aleatório de rochas esculpidas, mas uma obra-prima cuidadosamente projetada. Inclui pontes, varandas, escadas, túneis subterrâneos, sistemas de drenagem, irrigação de água da chuva e passagens escondidas, tudo esculpido da mesma rocha. Dentro do salão principal de reunião, há enormes pilares lindamente projetados que deixam os visitantes maravilhados. O Garbagriya, ou espaço sagrado, abriga uma enorme shivalinga e é cercado por várias câmaras. Há esculturas de deuses e deusas por toda parte, incluindo várias formas de shiva, deusas, animais majestosos e cenas do Mahabharata, Ramayana e Bhagavata Purana, junto com os restos de grandes murais. O salão principal de reunião mede 70 a 62 pés e apresenta elementos detalhados, como uma ponte esculpida que conecta um portão de dois andares ou Gopuram ao templo. A parte mais alta do templo, Shikara, atinge 96 pés na entrada. Dois enormes pilares de 70 pés, chamados tamba, acrescentam a sua grandeza. No primeiro nível, enormes elefantes simbolicamente sustentam o templo em suas costas. A base inclui uma prateleira profunda, esculpida na rocha, que envolve o complexo, decorada com painéis esculpidos. Enquanto as pessoas hoje usam ferramentas digitais, é difícil imaginar como os artesãos de milhares de anos atrás visualizaram este grande monumento. Eles o esculpiram na lateral da montanha com notável precisão, imaginando toda a estrutura e sabendo quão profundo e largo escavar para que tudo se encaixasse perfeitamente. A escala desse trabalho levanta questões sobre as ferramentas e métodos usados. Os antigos construtores tinham alguma tecnologia avançada que perdemos ao longo do tempo. O mistério do templo Kiyaza. Não havia máquinas ou tecnologia modernas quando o templo foi construído, mas lendas antigas dizem que foi concluído em apenas uma semana. A história começa com a esposa do rei adoecendo gravemente, o que o leva a orar fervorosamente a Shiva por sua cura. Em sua sincera oração, ele prometeu construir um grande templo em honra a Shiva se ela melhorasse. Milagrosamente, ela se recuperou e o rei, fiel à sua palavra, começou a construção do templo. A lenda toma um rumo mágico, sugerindo que o rei recebeu ajuda divina, o que permitiu que o templo fosse construído rapidamente. Esse relato é muito apreciado por teóricos como Graham Hancock, que acreditam que vai além de meramente um mito antigo e sugere o contato da humanidade com extraterrestres. Historiadores acreditam que escavar e talhar o templo que asa pode ter levado quase 100 anos, apoiado por muitos patronos ao longo do projeto. Se assim for, um plano principal foi criado inicialmente, que construtores e artesãos seguiram por gerações. No entanto, com a análise moderna, especialistas descobriram que foi concluído em menos de 18 anos, o que parece quase impossível hoje, mesmo com nossas máquinas e tecnologia modernas. Para remover mais de 400 mil toneladas de pedra, os trabalhadores precisavam retirar cerca de 5 toneladas de rocha a cada hora, trabalhando 12 horas por dia. Outro mistério sobre o templo Kiasa é para onde foi a rocha escavada. Surpreendentemente, as aproximadamente 400 mil toneladas de pedra removidas durante a construção ainda não foram encontradas no local ou nas proximidades. Isso levanta questões interessantes, especialmente considerando que o templo é remoto. Curiosamente, o templo Kiasa também é visível do ar. Na verdade, destaca-se claramente de cima, o que é incomum entre os templos de Alora. O templo tem um telhado decorado com quatro esculturas de leões, cada uma com uma pata levantada, formando um padrão único e misterioso quando visto do céu. Esse arranjo se junta em uma forma de X, levantando teorias sobre seu papel como possíveis marcadores aéreos. Isso levanta a questão se os arquitetos pretendiam que essas esculturas fossem guias ou sinais para quem olhasse de cima. Textos hindus antigos mencionam os vimanas, os lendários veículos voadores, para apoiar essa ideia. Outro mistério é o sistema de drenagem do templo, construído para lidar com as fortes chuvas na área e garantir que o templo não fosse danificado pela água. Esse sistema de drenagem inclui canais, calhas e drenos cuidadosamente esculpidos no templo. Esse design não foi um pensamento posterior, mas uma parte essencial do plano de construção do templo. Os arquitetos tiveram que pensar nesse sistema antes de esculpir a rocha. Esse planejamento é impressionante, pois erros não poderiam ser corrigidos após a rocha ser esculpida, levando a inundações e danos. Os canais foram colocados cuidadosamente para coletar a água da chuva dos telhados do templo, pátios e níveis superiores, direcionando-a para longe do edifício principal. Criar tal sistema em uma única estrutura de pedra demonstra as habilidades avançadas de engenharia dos construtores, que precisavam garantir que os canais de água fossem profundos e largos o suficiente para gerenciar as intensas chuvas da monção, enquanto se integravam perfeitamente ao design do templo. As calhas e drenos foram feitos com uma leve inclinação para permitir que a água fluísse suavemente, prevenindo o acúmulo de água ou erosão. A engenharia hidráulica utilizada no sistema de drenagem do templo Kiyasa era claramente avançada. Os construtores entendiam bem o fluxo e a pressão da água, como demonstrado pela eficácia do sistema em lidar com grandes quantidades de água. Sua capacidade de funcionar bem por mais de mil anos, com pouca manutenção, demonstra a habilidade de seus criadores. As propriedades acústicas únicas do templo são outra maravilha que alimentou a teoria extraterrestre. A dinâmica sonora do templo é especialmente notável em seus salões e câmaras, onde cânticos e músicas ressoam, amplificando e ecoando como se fossem projetados dessa maneira. A arquitetura, com seus pilares esculpidos em rocha, câmaras abobadadas e salões conectados, melhora o som de uma maneira específica, aumentando certas frequências e ondas sonoras. Isso é particularmente surpreendente, já que estruturas de rocha geralmente absorvem som em vez de amplificá-lo. Além disso, os ecos nas câmaras do templo não são aleatórios. Os templos parecem controlados, criando uma qualidade rítmica aos sons. Os arquitetos do templo Kiyasa claramente entenderam a acústica, o que moldou o design e a construção do templo. Hoje, salas de concertos e teatro são projetados usando tecnologia avançada para alcançar efeitos sonoros específicos. No entanto, o templo Kiyasa foi construído há mais de mil anos, sem as ferramentas ou materiais usados na acústica moderna. Essa diferença levanta questões sobre quanto conhecimento acústico os construtores do templo realmente tinham. A origem desse conhecimento acústico utilizado na construção do templo Kiyasa ainda precisa ser descoberta. Não existem registros históricos que expliquem os métodos ou princípios utilizados, o que levou a especulações sobre como eles alcançaram tal compreensão avançada do som. Mas por que esses recursos acústicos foram incluídos no templo? Uma teoria é que os sons criados no templo Kiyasa poderiam ter sido usados para cura, um conceito encontrado em muitas tradições antigas. Essa ideia sugere que as qualidades sonoras únicas do templo foram intencionalmente projetadas para aproveitar o poder curativo do som, transformando-o em um centro de saúde e bem-estar. A ideia da cura sonora é baseada na crença de que vibrações sonoras podem afetar nossa saúde física e mental. Em muitas culturas antigas, incluindo a tradição védica da Índia, o som é visto como uma ferramenta poderosa para cura e transformação. As frequências e sons específicos dentro do templo Kiyasa podem ter sido ajustados para ressoar com frequências que encorajam o despertar espiritual e elevam a consciência. Os mistérios do templo Kiyasa não param por aí. O templo está repleto de estranhas alças, levantando questões sobre o que eram destinadas. Existem também muitos buracos e cavidades lisas, cuja finalidade precisa ser esclarecida. A habilidade dos construtores é evidente nas várias marcas no local, especialmente nos canais de drenagem que mencionamos anteriormente. Esses canais parecem ter sido escavados da rocha, quase como se os antigos construtores tivessem alguma tecnologia perdida que lhes permitisse derreter e moldar a pedra facilmente. Um dos maiores mistérios do templo são os muitos passagens subterrâneas. Muitos acreditam que túneis escondidos levam a cavernas e câmaras inexploradas sob a montanha. Acredita-se que essas passagens formem uma rede mais extensa, conectando todo o local através de um labirinto de túneis subterrâneos. Os segredos que essas profundezas guardam continuam a fascinar e intrigar pesquisadores. Cada parte do templo Kiyasa demonstra habilidades avançadas de engenharia e profundo conhecimento perdido ao longo do tempo. Como mencionado anteriormente, a resistência do templo Kiyasa foi testada no século VI, quando o imperador Mugal Aurangzeb ordenou a destruição de muitos templos hindus como parte de sua política de intolerância religiosa. Sua campanha incluiu uma tentativa de demolir o templo Kiyasa. No entanto, destruir o templo Kiyasa revelou-se um desafio difícil. Lendas antigas dizem que mil homens foram contratados para derrubar o templo e trabalharam por três anos. Eles só conseguiram causar danos menores, como desfigurar algumas esculturas e relevos. A estrutura principal do templo permaneceu praticamente intacta. Essa história é semelhante ao relato histórico de Al-Aziz Utman, filho de Saladim, que também tentou destruir um monumento antigo arquitetonicamente avançado. Registros históricos afirmam que, por volta de 1096 de Tussissu, Al-Aziz Utman ordenou uma tentativa de derrubar a pirâmide Menol, a menor das três pirâmides de Gizé. As razões exatas para essa decisão são incertas. Mas alguns acreditam que poderia ter sido para reutilizar as pedras em outros edifícios ou como uma forma de reduzir o legado dos antigos egípcios. No entanto, esta teiva foi principalmente mal sucedida. Após semanas, os trabalhadores removeram apenas uma pequena quantidade das pedras externas. A dificuldade e o custo do trabalho levaram à sua interrupção, e a pirâmide permaneceu praticamente intacta. O mistério das cavernas de Alora A questão de quem construiu as cavernas de Alora e quando foram construídas permanece um mistério desde o domínio colonial britânico. Os estilos sobrepostos das cavernas budistas, hindus e jainistas tornaram desafiador concordar sobre quando cada uma foi construída. Por mais de dois séculos, arqueólogos e historiadores se envolveram em debates animados sobre duas questões principais. Quais cavernas vieram primeiro, budistas ou hindus, e como datar com precisão as cavernas dentro de cada tradição? Alguns teóricos, como J. R. Hancock, até propuseram que seres extraterrestres construíram os templos simultaneamente. No entanto, nenhuma evidência sólida apoia essa afirmação. Pesquisadores chegaram a um consenso geral examinando os estilos de escultura em Alora em comparação com outros templos de cavernas datados na região de Decan, bem como registros históricos de várias dinastias e inscrições descobertas em locais arqueológicos em Maharashtra. Estudiosos como Gary Hoffield e Milandra identificaram três períodos significativos de construção para as cavernas de Alora. O período hindu inicial, que data de cerca de 550 a 600 dutskosels, a fase budista, que se estende de aproximadamente 600 a 730 dutskosels, e o período hindu e jainista posterior, ocorrendo entre 730 e 750 dutskosels. No entanto, acredita-se que as cavernas mais antigas possam ter sido construídas durante os reinados das dinastias Truttaka e Vakataka, sendo a primeira conhecida por apoiar as cavernas de Ajanta. No entanto, arqueólogos descobriram um conjunto de placas de cobre em Baroda, agora conhecida como Gujarat, que revelou um dos muitos segredos das cavernas de Alora. Na década de 1920, esses antigos relicários, com mais de mil anos, tinham inscrições que mencionavam que o rei Krishnapur da dinastia Hasturkuta construiu um templo em Alora que era tão impressionante que até os deuses ficavam maravilhados. Essa descoberta fez muitos estudiosos acreditarem que o rei Krishnapur foi responsável pela criação do templo Khyasa, o templo mais misterioso nas cavernas de Alora. Outros sugerem que pode ter sido seu pai, Dadura, quem iniciou o projeto que Krishna finalizou. No entanto, é amplamente aceito que os reis Hasturkuta elaboraram essa estrutura notável. Se um templo poderia surpreender os deuses, quão extraordinário deve ser descobrir seus segredos? O portal para os céus Em um podcast recente, Graham Hancock compartilhou a história de templos antigos escondidos esculpidos em uma montanha chamada Alora. Embora tenha sido redescoberta em 1800, muitos ainda desconhecem este local misterioso, um sagrado onde todas as religiões convergem, transcendendo o mundo natural. Essas cavernas misteriosas estão localizadas em Maharashtra, cerca de 29 quilômetros a noroeste de Sambad-Nagar, 300 quilômetros a leste-nordeste de Mumbai, 235 quilômetros de Pune e cerca de 100 quilômetros a oeste das cavernas de Ajanta. Elas ficam a 2,3 quilômetros do templo Grishneshwar, em uma área rochosa plana dos Ghats ocidentais. As cavernas foram formadas por atividade vulcânica antiga que criou formações basálticas em camadas conhecidas como Traps Deccan. Em 1819, o capitão John Smith e sua equipe da Sexta e Oipoita Cavalaria exploravam as montanhas indianas quando se depararam com cavernas intocadas e perfeitamente preservadas, como se o tempo tivesse congelado. Cativados pelo que viram, sabiam que haviam descoberto algo extraordinário. Ao retornar à sua estação, o capitão Smith rapidamente redigiu um relatório para seus superiores sobre as cavernas misteriosas. Desde então, as cavernas de Allora se tornaram o centro de intensa curiosidade e exploração. À medida que o especialista inglês mergulhava mais fundo na história, encontrou registros de que muitos viajantes haviam visitado essas cavernas ao longo dos séculos, principalmente porque estavam próximas a uma rota comercial movimentada. As narrativas de monges budistas viajando para Allora nos séculos IX e Tis despertaram curiosidade e descrença. Como um lugar tão incrível poderia ser tão pouco conhecido na época, enquanto o resto do mundo moderno permanecia completamente alheio? Um residente de Bagdá no século X, Al-Masudi, chamou erroneamente de Alad, descrevendo-o como um templo vital onde milhares de peregrinos viviam. Registros de Allahuddin Bahmanchah mencionam que ele acampou no local em 1352 dos fósseus. Outros relatos vieram de viajantes como Fichatut, Nicola Manucci e Charles Warmaleh. Enquanto alguns reconheceram a importância espiritual de Allora, também se maravilharam com sua aparência em comum. Suas cavernas e montanhas pareciam não-humanas, como algo formado por deuses. Interessantemente, mais registros mostram que durante os tempos Mughul, Alora era bem conhecida. Mustikan, um cortesão de Aurangzeb, observou que as pessoas visitavam o local durante todas as estações, especialmente durante a estação chuvosa. Ele descreveu muitas imagens com formas realistas esculpidas nos tetos e paredes. O Lilashitra, um texto morô do final do século XXIII, é o primeiro registro que indica que o uso ativo de Allora parou por volta dessa época. Documentos da corte islâmica mostram que Deodhi, a capital da dinastia Yadava, localizada a cerca de 10 quilômetros de Allora, sofreu ataques durante esse período e caiu para o sultanato de Delhi em 1294 de Dothos Torstu. José Pereira apontou que as gigantescas cavernas em Allora prosperaram sob Singhana, um governante Yadava, de cerca de 1200 a 1247 dothosites e continuaram a ser usadas por visitantes jainistas até o século XX. No entanto, as atividades jainistas cessaram quando a região caiu sob o domínio islâmico no final do século XX. Após essas revelações chocantes por historiadores britânicos, o serviço arqueológico da Índia começou a escavar e proteger esses locais preciosos em 1861. As cavernas de Allora apresentam mais de 100 cavernas encantadoras, habilidosamente esculpidas nas falésias basálticas das colinas de Sherinandri. Apesar de mais de 200 anos de exploração e estudo, o local ainda guarda muitos segredos. Atualmente, apenas 34 dessas cavernas são acessíveis ao público, compreendendo 17 cavernas hindus, 12 cavernas budistas e 5 cavernas jainistas. Cada grupo de cavernas apresenta divindades e histórias do primeiro milênio desfor, junto com mosteiros de cada religião. Sua proximidade destaca a notável harmonia religiosa que existia na antiga Índia. Hoje, este local é reconhecido como um patrimônio mundial da Unesco. Ao longo dos anos, pesquisadores como James Burgess e Gullam Yazdani documentaram cuidadosamente cada detalhe das cavernas. No entanto, uma pergunta permanece. Quem criou essas estruturas extraordinárias? Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo do Ligado no Desconhecido.